Então vamos ver aqui o vídeo do Gemma Please. Recriei um jogo incrível, só que no Pint, em 6 horas. Nosso querido Gemma Please, a Thumb é o Castlevania. Então acho que ele recriou o Castlevania no Pint. Breaking News, acabou de ser lançado o canal que vai mudar o mundo. Mentira, mas sou eu, o Carteiro Cósmico e o Biff jogando todos os dias algum jogo. Se você quiser acompanhar essas séries, você pode ir lá. O nome do canal é Jogando Foda-se. Parece mentira, eu sei, mas não é. Testando pra ver se as duas coisas estão no mesmo chão, né? É só o canal mais belo que já existiu na face do YouTube. Tamo junto! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gemma Please. Comigo, Gemma Please. E agora num fundo praticamente perfeito de croma. Ainda usando o mesmo croma, mas agora com o auxílio de uma placa RTX. I love you, NVIDIA. Já vamos iniciar aqui falando direto o tema desse vídeo, que você já leu aí no título. Então não adianta eu ficar escondendo. Eu fiz novamente aquela coisa que eu fiz com Hotline Miami lá em 2019. Eu recriei um dos meus jogos favoritos 2D. Que é o Symphony of the Night. O Castlevania Symphony of the Night. Recriei ele em 6 horas. Mas utilizando apenas gráficos feitos no MS Paint. O Paint da época do mundo. Eu posso dizer uma coisa? Eu acho que até agora eu não conheci uma pessoa que não gostasse. É, que não gostasse. Quase eu falo a frase errada. Do Gemma Please. Até hoje eu nunca vi alguém chegar aqui na live e falar. Ai Gemma Please, depois eu volto. Ai, é vídeo do Gemma Please? Eu não quero. Agora eu vejo. Até agora eu não vi uma criatura que falasse assim. Ai, não gosto dele. Muitos youtubers, assim, quando eu vou assistir vídeo. Muita gente fala assim. Ah, depois eu volto. Ah, esse daí eu não vou ver. David Jones não gosta dele. Ah, por causa daquela treta do Dark Souls, né? Mas tipo assim, no geral aqui na live. Sei lá. Nunca gratuitamente ninguém veio falar assim. Ah, não gosto, tá ligado? Enfim, continuando. Os gráficos feitos no MS Paint. O Paint da época do Windows XP. Esse era brabo. Naquele estado foda. E perfeito. Tava um tempão querendo fazer essa ideia. Só que eu não sabia quando era a hora certa de fazer. E agora que eu andei trabalhando no Metroidvania. Eu meio que tô com alguns conhecimentos. Que eu sabia que iam acabar sendo úteis. Pra eu fazer rapidamente um jogo. Então eu consegui ter uma base interessante aí em 6 horas. E agora vocês vão ver esta base. Antes de ir pro vídeo, eu só quero dar uma palavrinha rapidinha com vocês. Sobre o patrocinador de hoje. Que é o curso de jogos da Dunk Co. Top, vou pular. Todos os dias comigo fazem alguns meses. A simplesmente me liga. Eu atendo. Eles me perguntam se é de algum hotel. Eu falo que não. E eles seguem me ligando todos os dias. Eu peço pra eles alterarem no sistema. Eles não alteram. Eles seguem me ligando. Então um dia eu simplesmente quebrei. E resolvi reagir assim. Hotel o quê? Sim, sim. Sou eu. Será que eu pulei demais? Será que eu pulei de menos? Que do nada mudou aqui a situação do vídeo. Eu não estou compreendendo. A gente está entrando em contato referente a essa oferta que a gente está disponibilizando lá pro hotel, né? Que é assim, pra gente... Atualmente vocês possuem uma linha telefônica só? Isso, isso. No hotel todo uma linha. Entendi. Aí uma linha e uma banda larga, né? Isso. A Lorealinha mantém a mesma. Tranquilo. Maravilhoso. A gente pode fazer a portabilidade da linha com uma banda larga de 200 megas? Fazer o quê? Eu posso pedir pro setor de agendamento pra cá a instalação do senhor. A instalação do quê? Da fibra ótica. Do quê? O senhor não tem interesse em adquirir a fibra de 200 megas com a linha telefônica, não. Adquirir o quê? Eu pulei uma propaganda e parece que eu pulei o vídeo inteiro. O que aconteceu? De 200 megas que eu acabei de passar pro senhor, junto da linha telefônica. Telefônica? Do quê? Alô? Até o cara se irritar, tá ligado. A ligação tá caindo? Oi, senhor. Tá me ouvindo? Estou, estou. Oi. Alô? O... Ah. Alô? Oi, tá me ouvindo? Alô? 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 Depois disso, ele simplesmente desistiu, mas talvez logo, logo a gente ouça mais deste inimigo. Agora, finalmente, pra produção do maldito jogo. Eu tenho que pular o prólogo do jogo e ir direto pra ação, então já começamos tendo que fazer o sprite do Alucard. Caralho, mano. O Alucard. O vampiro poderoso. Filho de Drácula. Com esse sprite pronto, eu coloquei ele pra dentro do Game Maker. No Game Maker eu fiz também um sprite pro chão. E então agora era hora de fazer o objeto do chão e o objeto do Alucard. E agora vem a parte da programação divertida. Uhul! Que por alguma razão que eu desconheço, eu optei por chamar de... Objeto André Duarte. E aí, claro, vem a parte da pura diversão de escrever o código de colisão dele, como é que ele se move, etc e tal. E finalmente, a gente taca ali no cenário. André Duarte. Arruma o cenário pra ter as características que a gente precisa que ele tenha, a câmera do cenário e aperta pra testar. André Duarte já saiu aprendendo a andada nos seus primeiros passos, um pouco lentos, eu diria, mas tudo bem, logo, logo ele ia se tornar um assassino de monstros. Obviamente, André Duarte tá muito duro. E claro, se eu esperava que esse Castlevania fosse batalhar com o da Konami, eu precisava pelo menos que o personagem se virasse pra frente e pra trás, coisa que foi simples de implementar. E logo depois disso veio o pulo, que deu um pouquinho de complicações. Porque inicialmente ele tava pulando muito baixinho. Então eu fiz alguns ajustes que... Vamos, Andrézitos! Chegou então a hora de fazer o sprite de ataque. É, essa lenda que até hoje ele tá pulando, tá ligado? Colocado, né? A espada dele, por alguma razão eu resolvi fazer a animação só nisso no jogo inteiro. Então tem toda a animação da espada indo e fazendo slash no ar. Mas não me entendo errado, ter animação não quer dizer que era uma boa animação. Você poderia mandar um feliz aniversário para um grande amigo, meu Paulo? Salve, meu Paulo! Uma animação do ataque pronta. Agora é só fazer que quando o player apertasse um botão específico, ia ser criado o objeto da espada de dentro do André Duarte. Estão andando. É, acho que ficou meio ruim. Você pode estar se perguntando por que a minha espada se tornou um monte de névoa. E aí entra o que eu preciso explicar pra você. É a fumacinha do Subaru de E0, só que branca, tá ligado? Vocês agora? Na nova versão que eu tô do Game Maker tem um bugzinho que toda vez que eu faço um sprite novo e rodo a primeira vez ele fica bugado. E ele seleciona um sprite aleatório do Game Maker pra colocar no lugar. E eu até podia arrumar isso, só que isso acontece uma vez e depois se conserta automaticamente e sempre sai um resultado hilário. Agora que a gente já tinha uma boa base do André Duarte pronta, a gente tinha que passar pros inimigos. E o primeiro deles é o Warg, um grande lobão peludo do mal que se tornou um totó vira-lata feliz. Só pra dar um pouquinho mais de vida pros inimigos, eu usei um programa chamado Juice Effects que ia me ajudar... A carinha dele, ele tá tipo assim, vai me negar? Meu irmão, vai me negar o prato de comida? Fazendo umas animações meio automáticas assim, que iam entrar no lugar das manuais que demorariam muito tempo de projeto. Agora com todos os visuais prontos, a gente fez todo o código de inimigo sobre como ele podia ser acertado, como ele iria se mover, etc e tal. E é então chegada a hora do fatídico teste foda. Como eu falei pra vocês, os resultados eram sempre hilários. Mas depois de rodar de novo, o inimigo tava de fato funcionando, exceto pelo fato que ele tava muito rápido e aí ele nunca saía de dentro do André Duarte. E alterando a velocidade dele, ele tava perfeito funcionando e morria como deveria. Morra, besta que tenta assassinar André Duarte, o grande. Agora com o inimigo da primeira área pronto, com o personagem pronto, era hora de fazer o cenário. Top 10 cenários. Spray, muito foda. Não precisava ser verde. Depois de quantos minutos e muito talento tava pronto, o primeiro tile set que a gente ia usar pra formular o nosso cenário inteiro. Óbvio que só isso não iria adiantar, porque você tá vendo aqui que mesmo com o chão e mesmo com as paredes, ainda fica faltando alguma coisa que é o background. Então lá fui eu fazer todas as camadas desse fundo complexo. Primeiro iniciei fazendo a camada de árvores que tava lá na distância atrás das muralhas. Depois eu fiz toda a muralha do castelo. Pô, mas não ironicamente, tá até que ficando legal, velho. Tipo assim, tá até que legal. Eita. Então vem a parte de fazer aquela névoa, que não é exatamente umas nuvens, eu acho que é mais uma névoa, mas não importa o que que era, porque virou isso daqui, que devo dizer que tem um certo charme, assim. E aí, finalmente, a parte da frente, que era uma árvore com um arbustinho, e tava concluído o nosso primeiro cenário, e era hora do teste. Só que ele ficou o cara... É o que aconteceu novamente. Mas quando eu finalmente vi em ação o cenário funcionando, foi incrível, um momento mágico e único, em que eu pude ver uma coisa com uma arte horrorosa, mas com uma base de programação que era realmente funcional. Minha felicidade não durou muito, porque logo depois disso eu tive que programar todo o sistema do Alucard, de poder tomar dano e dele perder vida, o que quer dizer que ele tinha que ter uma vida também, senão ele só ficava quicando eternamente no cachorrão. Então, contemplem a barra... Senão, ele só ficava quicando eternamente no cachorrão. Isso aqui é uma barra de vida, meu Deus do céu, parece uma lua vermelha. Não, ela não ficou desse tamanho até o fim, mas eu gosto de mostrar esse processo, que é um erro de cálculo. Mas de novo, eu tava aqui atrás da perfeição, então eu precisava que o jogo parecesse um, um, lado a lado com Symphony of the Night. Então eu fiz um sistema que mostra quanto de dano tu tá dando no inimigo, só que pra isso eu precisava escolher uma fonte, que você sabe muito bem o que eu ia escolher, é óbvio. Só que na hora do teste, mais um daqueles glitches interessantes ocorreu. E da segunda vez, funcionando normalmente, e perfeito, eu diria. Porém, todo mundo sabe que um cenário de Castlevania não é um cenário de Castlevania se não tiver candelabros, eu diria. Porém, todo mundo sabe que um cenário de Castlevania não é um cenário de Castlevania se não tiver candelabros destrutíveis pra todo lado. Então eu já aproveitei e já fiz três artes. Nossa senhora, parece um... A do candelabro que eu ia precisar, a do coraçãozinho que cai do candelabro quando tu acerta ele e esse... Um negócio do capeta, um tridente do capeta, tá ligado? E o coraçãozinho te dá mana pra tu poder jogar o quê? Um poder. E esse poder escolhido foi o machado. Então eu já fiz o código todo do candelabro pra poder usar ele, né? Sem código, ele não funciona. Preparei o código todo também do coraçãozinho que cai e me dá mana e fiz o pick-up do machado. Quando tu encosta nele, tu recebe o item do machado. E aí fiz todo um sistema lá pra itens, pra eu poder pegar outro sub-item, se eu quisesse fazer algum. Foda-se isso. E os testes foram um sucesso. Exceto pelo candelabro ser um pouco difícil de acertar, que isso aí não precisava ser. Mas com o timing perfeito ali, ele realmente tá derrubando o coraçãozinho. O coraçãozinho está aumentando a nossa barra de... Mas esses candelabros na árvore, tipo, parece ainda mais um tridente do capeta, sei lá. O timing perfeito ali, ele realmente tá derrubando o coraçãozinho. O coraçãozinho está aumentando a nossa barra de MP, que tá extremamente separada da de HP. Vamos fingir que eu não fiz esse design horroroso e vamos seguir em frente. E agora no hype de ter conseguido programar de primeiro aquele negócio, eu acreditei que eu era invencível. E já programei todo o sistema do machado, lançar e fazer a curva no ar e a parábola. Matemática. Caiu lá, papo. Por algum erro nas minhas contas matemáticas, o André Duarte virou um Neymar chutando o chão e arrancando machados do gramado. Mas depois de algumas poucas alterações ali, eu já consegui fazer a parábola ficar mais alta, mais parecido com o jogo original. E tava realmente funcionando, porque eu consegui acertar o bicho com ele, então, perfeito. E como eu falei, eu tava no hype de fazer mais um sub-item, ainda tinha tempo naquela live. Então eu resolvi fazer mais um, antes de completar as duas horas diárias de trabalho nesse jogo. Nossa, então ele real tava fazendo tudo em live, porque tinha ali um negocinho lá de beats, da galera mandando beats pra ele. Então, caramba, mano. Fiz a adaga. Live. Plau, 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 plau. Morreu. Tudo havia sido um sucesso naquele dia, porém um antigo inimigo ainda estava à espreita. Eu, bem eu que vou. Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora faz sentido. Todo dia a operadora liga pra ele. Então, quando ele foi abrir a live pra fazer o jogo, ligaram pra ele. Por isso que tinha esse início aqui. Só que eu não quis voltar, porque eu achei que ia tomar propaganda, entendeu? E é isso, agora tudo se explicou no próprio vídeo. Eu tô falando com o senhor agora pra ligação. Acho que a ligação tava ruim. Você tá conseguindo ouvir? Não tô me recordando. Quem é o senhor? Vinícius, acabei de entrar em contato com o senhor, que acabou de passar os planos na fibra ótica. Vinícius, da Maria, do... Não. Eu acabei de entrar em contato com o senhor, referente à internet lá do hotel. Nesse momento, através de entrar em contato com o senhor... Ah, sim, sim, sim. Sim. Aí eu passei pros pacotes do senhor de 200 megas e a linha telefônica mantendo a portabilidade. Tudo bem? Certo, certo. Aí a gente pode marcar a instalação do senhor pra poder fazer a instalação pra fibra ótica? B, B, B. Oi? O senhor tá me ouvindo? Tudo bom? A gente pode marcar a instalação do senhor pra fibra ótica? Alô? Alô? Oi, o senhor tá me ouvindo? Oi. Ai, que maldade. A gente pode marcar a instalação do senhor lá pro hotel? Que hotel? Depois de um embate épico no celular... Eu achei... Cara, o pior é que isso é muito bom. Algumas vezes eu já atendi telemarketing aqui na live. Muitas vezes eles só atendiam e desligavam. Mas algumas vezes eu já atendi. É muito bom esses momentos, assim. Porque um embate épico na programação. Onde eu tive que programar como é que ia funcionar o sistema do Metroidvania de atravessar de uma sala pra outra. Ó! Você vai ser ninguém bota fé, mas o cara é um profissional, tá ligado? A velocidade que eu consegui fazer este código, moleque. Tá. Tá. Depois eu consertei esse bug e aí já era a hora da gente fazer o próximo cenário. Porque não dá pra gente atravessar pro mesmo cenário. Tá. Ó, a gente tem essa sala aqui. Obviamente, né? Vocês conseguem reconhecer com perfeição. E agora era a hora da gente fazer essa sala aqui. Então já iniciei o Paint XP e seja o que Deus quiser. Comecei a fazer o terreno ali. Comecei a já produzir o tile set todo certinho pra gente conseguir montar as paredes. Quando tava com ele mais ou menos pronto, já passei pro fundo. Que tinha aqueles paredões cinzas com aquele tecido vermelho, as janelas, etc. Tudo. E devo dizer... Tem que não tá ruim. Ficou idêntico. Mas ainda não era hora de cantar a vitória. Porque a gente tinha que povoar esse lugar com um inimigo novo. E inimigo novo significa uma coisa terrível que é Paint XP neles. Com zero esforço e zero de tempo colocado nisso, eu consegui fazer uma cenoura defeituosa. Um legumezinho do diabo que ia servir perfeitamente pra nossa situação atual. Coloquei toda a programaçãozinha que eu precisava colocar. Que ele surgia do chão. Que ele andava pra um lado aleatório quando ele nascia. Era fácil. O que poderia dar errado? Duvido que não vá funcionar. Porque fui eu que fiz, né? E quando eu fiz alguma coisa que não funcionava... Meu Deus! Meu Deus do céu! Como já era de se esperar isso ia acontecer, né? Os gráficos iam bugar da primeira vez. Mas a segunda ficou tudo bem. Eu tenho que abrir duas vezes o programa por causa dessa versão. Aê, pronto! Ó! Ó! Depois desse teste eu percebi que era hora de poder bater nos inimigos. Porque eu já tava com raiva da existência deles. Arrumei também o lado que eles deviam estar te olhando. Tá lá, porra. Por que que eu fiz uma animação de hit se o bicho morre com um só hit? Eu cheguei à conclusão que eu precisava arrumar a câmera. Porque ela não me seguia quando eu tava no corredor cumprido. Ela ficava estática no lugar. Então eu tentei programar isso. Eu acho que isso aqui vai conseguir fazer a câmera me seguir. Só que ela vai conseguir ver além das paredes. Precisamente o que ocorreu. Só que um pouco diferente do que eu esperava. Essa parte já mudou um pouquinho mais do que eu esperava. Porque eu não me lembrava mais direito como é que eu tinha feito isso no passado. Então... Entra aqui, ó. Já sai dentro da parede lá longe. Muito foda. É feature. Mas na preguiça e roubando um código de mim mesmo de 2018. Eu consegui corrigir esse problema com maestria. Olha só que beleza. Obrigado, eu do passado, por corrigir coisas que eu do futuro não me lembro como. É foda. Mas às vezes a gente realmente esquece os bagulhos, né? Aí é triste, meu. Pelo menos o eu do passado tinha salvo o jogo pro eu do futuro, né? O futuro é quando você sabe um bagulho. Só que daí você apaga, você deleta. E aí você fica tipo, puta merda. Vou ter que aprender de novo, né? Tem isso. Mas enfim. Voltando pro vídeo, deixa eu voltar uns 5 segundos aqui. Obrigado, eu do passado, por corrigir coisas que eu do futuro não me lembro como. Você vai reparar que algumas das salas desse jogo não estão batendo perfeitamente um em um com o Cast of Unison Final of the Night. E é porque eu simplesmente não fiz algumas das menos memoráveis do início. Eu quis trabalhar perfeitamente nas mais legais, assim, mais destacadas. Com o tempo que eu tinha era o que dava pra fazer. Então eu já fui direto pro Encontro com a Morte, que é super destacável do jogo. Comecei a fazer o cenário usando a pior ferramenta do Paint, que é essa daqui, que faz aquele spray. Eu gostava de usar esse spray. Não uso isso, não. Só que esse spray, ele era muito difícil de você saber como é que ele ia ficar, tá ligado? É triste. Arranjei o cenário que a gente tinha do primeiro pra parecer um pouquinho mais com a estrutura desse cenário da morte. Coloquei o nosso novo fundo e o castelo, que tem aquele cantinho, assim, aparecendo lá. Que ficou incrível. Tive que fazer uma série de homens com varas no ânus. Pois, né, o Drácula empalava seus inimigos e dá pra ver isso ali no cenário da morte. Fazer o quê, né? Coisas que a gente faz pela arte. Vara no cu. E aí era a hora do nosso teste e a gente ia descobrir se já tava funcionando muito bem esse cenário ou não. Primeira sala, segunda sala, zumbis, etc. Mas é foda que dá pra passar. Eu esqueci de colocar o chão. Deu errado, mas tipo assim, dá pra passar sem bater nos bichos, sem muita dificuldade, só ir andando, tá ligado? E esse aqui misturou todos os cenários. Olha só que lindo que ficou. Depois de corrigir o problema de não ter chão e o problema óbvio dos gráficos terem bugado pela milésima vez, já fui fazer o sprite da morte, né? E esse aí, na verdade, eu fiz bem rapidinho. Não se engane pensando que ficou bom, não ficou bom. Apenas fiz rapidinho. Ficou, ficou legal sim, louco. Eu não sei fazer assim. E aí vem mais programação divertida ou ruim, que eu faço toda a programação pra morte roubar os meus itens quando ela me encontra, porque ela faz isso no jogo original, depois de uma conversinha contigo. Então eu também tive que programar a conversinha. Ai, que legal. Mas pelo menos no final das contas o resultado ficou magnífico e muito perfeito, assim. Exatamente o que eu esperava dessa conversa. Ah, André Duarte, você por aqui quer se unir a mim, maluco. Eu, seu bosta. Beleza, então... Teus bagulho aí, pô. Então com o texto funcionando, eu já fiz a espadinha que ia ser arrancada da gente, programei pra ela voar pra morte e programei um sistema de soco que agora, quando eu não tivesse mais a espada, eu, né, tinha que atacar com um soco. E olha que linda mão de André Duarte. Estou apaixonado por seus punhos. Depois de uma sessãozinha de problemas básicos, como a minha espada virar um euro, sei lá que porra, é essa voador, e o meu soco simplesmente não sair, tudo funcionou como deveria e... Aí. Ó, no soco agora. André Duarte cria um terceiro braço apenas para... É um terceiro braço e é o tamaninho da mãozinha dele, do original. É fininha, parece uma escadinha. Ele vira um bloco de concreto, tá ligado o negócio? André Duarte cria um terceiro braço apenas para socar. Eu só dei uma aumentada no punho dele, porque não tava cobrindo o punho original do sprite dele, eu tava com um peguiço de fazer uma animação original, foda-se, aumentei o punho. Punhão gordão. Então era hora de fazer a sala de save do jogo, talvez a sala mais icônica desse jogo, porque é a que a gente mais vê, todo lugar, ela é o símbolo da salvação. Sala maravilhosa e quão perfeita eu ia fazer ela no Paint XP? A resposta é simples, não. Eu já comecei com essa forma torta que parecia um D20 fabricado no inferno, que se tornou um D20 florido fabricado no inferno. Eu só aceitei que ia ficar assim, coloquei um sprite invertido do outro para parecer que tava girando, não parecia muito, mas melhor que nada. Coloquei pra dentro do cenário, coloquei um tapete e, meu Deus, a perfeição. Era hora de fazer, então, uma bela estrutura que tem toda trabalhada com esculturas e... O que vale a intenção, entendeu? Não tá perfeito, tá bem longe de tá bom também, mas o que importa é a intenção. Caralho, em cima assim da sala de save, aquela bela estrutura virou essa bela estrutura, mas a sala tava, digamos assim, se tu olhar, tu sabe o que é, acho que isso é bom. Porém, só faltavam oito minutos pro fim do meu dia de trabalho, Então, eu corri contra o tempo, fiz o melhor caixão do mundo. Uei através de páginas e páginas de código, mentira, foram apenas linhas e essas linhas ainda bugaram. E o meu primeiro teste deu este resultado, porque eu esqueci de colocar um fundo. Ah, meu Deus! Nossa, nossa! Mas eu coloquei um fundo, voltei na programação, coloquei uma mensagem avisando que o jogo tinha sido salvo, mesmo não tendo nenhuma programação salvando nada, porque não tinha nenhuma coisa que importasse ser salva. E, finalmente, no último segundo, a programação simplesmente funcionou. Tava torto, mas que se foda, nós conseguimos passar as informações. Depois de mais um dia de sucesso, eu só tinha mais duas horas pra fazer toda a batalha contra os dois primeiros boss, o menu do jogo inteiro e a trilha sonora inteira com efeitos sonoros. Será que eu ia conseguir? Pior que eu acho que dá pra jogar, não dá? Não dá! Não dá! Eu achei que dava, que ele ia disponibilizar pra gente jogar o joguinho dele. E aí, quando eu cliquei no vídeo, eu vi que tinha link e em algum lugar escrito jogo. Aí eu falei, ah, acho que ele disponibilizou pra jogar, mas não dá. Tô triste. Literalmente, eu desenhando. Bankai desenha igualzinho. Dois artistas. Bankai e Gemma, please, ó. Amigos. Alô, boa tarde? Alô. Oi, tudo bem? É o Vinicius da p*** que tava entrando em contato com a senhora Vara. Tudo bom. Pô, verdade, né? Tem o joguinho lá do Rafael que eu tentei jogar e falei miseravelmente. Top demais. Oi, tudo bem? É o Vinicius da p*** que tava entrando em contato com a senhora Vara. Nossa, de novo os caras ligaram pra ele. Tudo bom. Eu posso pedir pro setor de agendamento entrar em contato com a senhora pra poder marcar a instalação da fibra ótica? Tudo bom, Vinicius? Eu não sou desse hotel que o senhor tava falando. Não docei com o senhor que eu falei agora? Agora há pouco ou não? Foi, foi. Mas eu confundi as coisas com o que você tava falando. Eu achei que você era o Vinicius, filho da Maria, que tava em contato comigo esses tempos. Infelizmente, não era você. Não, não. É referente ao hotel. O senhor não é de lá? Não, não. Desse hotel eu não trabalho mais lá. Ah, tá bom. Então, obrigado. Viu? Certinho. O senhor possui CNPJ ou não? Não, não. Ah, entendi. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Depois de derrotar esse verdadeiro moço... Gente, ele contou a verdade pro cara e o cara... E o cara falou, tá bom. Agora eu paro de ligar e no outro dia ele liga de novo. Ele que esquece sobre a conversa. O telemarketing mais fraco esquecendo, tendo uma amnese ligando de novo. Então, mas... Ah, se você tiver um CNPJ, você pode contratar a nossa internet, sabia? Final. Então, obrigado. Então, pô. Tchau, tchau. Depois de derrotar esse verdadeiro boss final do jogo, ia ser fácil fazer todo o cenário do boss e a programação deles, porque pelo amor de Deus, né? Foi uma batalha épica. E eu não vou mentir, essa é a minha parte favorita, é ficar fazendo o design dos cenários. Eu me divertia bastante tentando copiar mais ou menos as formas, mesmo sendo meio difícil de copiar perfeitamente, né? Com a estrutura toda errada, mas mesmo assim, tu olha e tu meio que sabe o que era pra ser, isso que importa. Aí vem a parte clássica, em que eu trabalho todo o tileset pra poder fazer as paredes, já expliquei isso aqui duas, três vezes. E o único destaque que eu tenho pra falar aqui é que eu errei a cor, e aí eu fiquei tentando arrumar ela, e você vai ver piscando aí as diversas cores que eu testei, até achar alguma que tava razoavelmente me agradando. Todas ficaram uma merda. E agora eu quero que você já se prepare, né? Porque vai ser aquele momento que você vai querer printar esse vídeo pra alguém, porque aconteceu a imagem mais cursed que podia quando eu fiz o teste desse cenário. Vou roubar meus itens. I love programação. E aí resetei o jogo crente de que isso ia me salvar dos problemas, porém eu descobri um problema maior. Eu tenho que ver se a câmera tá me seguindo. A câmera não está me seguindo. E agora? Então eu tentei programar pra câmera seguir o meu Y, só que isso tava fazendo com que de novo ela atravessasse as paredes, coisa que ela não deveria tá fazendo. E aí dava uns efeitos meio bizonhos. Então gastei mais uns 10 minutos ali tentando descobrir o que eu tinha feito de errado. Eu tinha errado uma letra apenas e deu tudo certo depois disso. Caralho, que ódio que eu tenho de matemática, cara. Matemática é muito assim, você erra um negocinho, uma vírgula, uma letra, um númerozinho. Já fica tudo esquisito, cara. Matemática é um negócio bicho. Agora havia chegado o momento de eu me puxar artisticamente, entendeu? Eu ia ter que fazer o Stogra e o Gaibon, não sei exatamente a pronúncia desse nome, mas eu tinha que fazer dois boss, porque o primeiro boss é dividido em duas partes, porque tem um carinha que leva o outro pra cima de ti, aí ele derruba ele em cima de ti, tu tem que bater no outro que foi derrubado, depois tu bate no que tá voando. É mais ou menos isso, pra quem não sabe o que eu tô falando também não importa, que você já já vai ver feito com maestria por um mestre da programação. Mas eu acho que esse aí acabou ficando um dos meus melhores sprites, assim, feitos no foda-se, ficou até bem parecido com o original, só tava faltando um monte de cor, um monte de detalhe, um monte de coisa, tava na verdade uma merda, esquece tudo que eu falei. E o do nosso amigo Chifrudo também não ficou nem um pouco melhor, então vou até pular o processo, porque eu não quero nem ver isso aqui de novo não, e vamos logo pro jogo. Dentro do Game Maker o perrengue já passou a ser artístico pra ser totalmente mental, eu tava ficando maluco tentando programar o funcionamento dele, porque o que ele tinha que fazer é ir até o amigo verde dele, pegar o amigo verde e largar o amigo verde em cima de mim e repetir esse movimento até que o amigo verde morra. No primeiro teste o verdinho não caía, por alguma razão na hora que era pra ele ser solto ele só não era. No segundo teste agora ele tava sendo solto, só que o roxinho não voltava pra posição original, depois que ele evitava ele, ele seguia baixinho. E até eu chegar no teste final dessa primeira parte da batalha eu já tinha virado um pai de pet com o Gaibo, que eu já tava incentivando ele. Busca, busca ele. Busca ele. Nice! Bom garoto, bom garoto. Toma aqui o biscoito, ó. Ó, o biscoito. Então chegou a hora da segunda parte da batalha, em que o Gaibo cai no chão e começa a te metralhar bolas de fogo. Só que... Digamos que era pra ser umas cinco, seis? E não infinitas? Ele não parou mais, mano. Claramente houve algum cálculo errado de minha parte. Minha vida tá ficando negativa. Consegui corrigir com extrema facilidade o bug dos fogos saírem demais. Só não arrumei o da vida porque eu achei divertido assim. Mentira, eu tava com preguiça. E logo eu passei pra fazer o menu do jogo, que era muito mais importante que a gente tivesse, né? E esse aqui eu posso dizer que eu realmente me esforcei pra fazer o melhor possível, porque eu ainda tinha tipo meia hora sobrando. Então eu tinha tempo livre. Dediquei isso a fazer, assim, ficar bem próximo do original. E no fim, alcancei esse nível épico de design. Sinfonia do Pait. Porém, eu acabei me esquecendo completamente que essa última meia hora, na verdade, eu passei dedicada às músicas e aos sons. E oh my god! Tive que sair correndo contra o tempo, fazendo todos os sons com a minha boca. Ai, meus amigos. A música do menu era apenas eu dizendo, ai, meu cu, de forma épica. E com a liberação do chat de 20 minutos adicionais, eu consegui fazer um funk do Castlevania pra colocar como trilha sonora do jogo em si. E estava pronta a obra. Então foi chegada a hora do teste final. A demonstração de seis horas de trabalho rápidas em algo completamente estúpido. Olha o funk, espera aí. Jogo salvo. Jogo salvo no microfone do Lua Gameplay, tá ligado? Resolvi comentar por cima dessa batalha final aqui, mesmo que estraiga um pouquinho, assim, dos efeitos sonoros originais. Porque a música, como tá um loop, ela fica muito, muito chata de ficar ouvindo o tempo inteiro. Eu tava achando insuportável, só na edição aqui já. Então, desculpa aí por isso. Mas foi o que deu pra fazer com o tempo que a gente tinha, né, no dia. Mesmo assim, eu acho que a batalha, pelo menos em si, ficou bem razoável. Ficou bem melhor do que eu imaginava que ia ficar. Eu consegui fazer as duas fases com precisão. Só ficou faltando alguns ataques do Slogra. E, né, detalhes especiais, assim, de cada um deles. Mas, ó, ele desce, ele atira, ele volta pro ar. O único problema é que, como eu não programei uma outra espada pra gente pegar depois, eu tive que seguir só com o soco depois de ser roubado pela morte. Então, eu tive que espancar o Gaibon de maneira bem lenta, o que acabou levando com que eu morresse, ficasse com a vida ao contrário. Mas, pelo menos, deu pra testar se ele tava, assim, sendo destruído. E ele tava. Mas, é aí que o projeto acaba. E esse foi o projeto, galera. Espero que vocês tenham gostado do que saiu dele. Eu acho que ele ficou charmoso. É uma palavra daquelas que tu não quer ouvir sobre ti, sabe? Quando eles não conseguem dizer que tu é bonito ou bom em alguma coisa. Esse cara é charmoso. Ah, tu não é feio. Esse é o tipo de elogio que eu tenho pra dar pra esse jogo. Mas, vai, eu acho que ele realmente ficou com algum charmezinho, assim, por ser feito com esse gráfico horroroso. Parece que, realmente, uma criança fez na época da escola, sei lá. Tentou montar ali o seu Castlevania. Por dentro, a programação dele, até que tem algumas coisas de nível intermediário, assim, digamos. Tem várias coisas que eu fiz ali que, realmente, funcionariam pra um projeto em larga escala. Mas, não é o caso. Eu não pretendo refazer um jogo já feito inteiro. Mas, se você tiver alguma ideia de algum jogo que você queira ver eu fazendo aqui, ou algum jogo que você queira ver eu copiando, estilo MS Paint, a gente pode fazer disso uma série aqui, fazendo jogos extremamente rápidos e no Paint XP, porque não. Um grande abraço. E, sim, eu tô aparecendo aqui só pra não ter que colocar imagens e edições muito complexas no vídeo, porque daí eu tomo muito tempo da minha vida. Porém, eu tô num chroma, então eu provavelmente tô com coisas atrás de mim nesse exato momento. Então, não sei porque que eu fiz tudo isso. Se inscreve. Compartilha com algum amigo aí, se você gostou. Não esquece do cursinho da link que ficou ali na descrição. Um beijo. Fui. Eu achei que ficou até que legal, assim, pro negócio que ele se propôs a fazer em seis horas. Pô, né? Pouco tempo. Os cenários, pelo menos, assim, ficaram legaizinhos, tá ligado? Aqui ficou engraçado. Pô, próximo do original, tá ligado? Ó, tem o primeiro cenário aqui, que ele se deu o trabalho de fazer o candelabro, entendeu? Aí você bate no negocinho e você ganha um negócio de mano, ele fez. Tipo assim, vai, ficou legal, pô. Tipo, ó, o cenáriozinho, pá. Tipo assim, você vê que não é a melhor coisa do mundo, mas teve aquele caprichozinho, entendeu? Tá vendo? As nuvenzinhas tão passando ali. Ó. A morte ficou muito legal, pô. Esses bichinhos nas estacas também ficou da hora, tá ligado? Pô, ficou bem legal. Aqui a salinha do save também. Tem o funkzinho. O caixão ficou tenebroso, mas você vê que teve um esforço, entendeu? Resolvi comentar por cima dessa batalha final aqui. E esse cenário aqui também ficou muito legal, desses bambus aqui, com essas estrelas, esses negócios aqui. Aqui, mesmo que estragam um pouquinho, assim, dá uma estrela aqui, tipo, desse jeito, assim, você reparar muito, você percebe que foi feito meio, né? De qualquer jeito, mas se você olhar assim, você fala, caraca, que legal, entendeu? Teve um esforço ali, pá. Da hora. Dito isso, como eu não sei fazer, pra mim tá perfeito. Os bichinhos aqui ficou bem feito também, ficou mó bonitinho, tá ligado? Justo. Ficou legal, ficou legal. Mas eu vou finalizar o vídeo aqui, você que está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro, seja membro por R$2,99, é bem baratinho. E me segue nas redes sociais, é a Katia Flávia A, me segue lá, eu posto quase nada, mas me segue lá que eu aviso quando a live tá online, e é isso aí. E também tem os outros canais do YouTube que eu tô tentando manter ativo aí também, então me segue lá também. E é isso, até o próximo vídeo. Deixa o like. E é isso, até o próximo vídeo.